A inadimplência em financiamento de veículos teve um crescimento considerável nos últimos quatro anos. E um erro cometido por muitos consumidores é esperar a dívida crescer para depois tomar as devidas providências. O ideal é você adaptar a sua nova condição econômica. Se porventura o momento não está propício, a economia está em baixa, ou de repente surge um desemprego, ou uma situação circunstancial que você não possa cumprir da forma acordada, para não perder o seu carro, você reproponha uma negociação, ou seja, proponha uma renegociação para que ela se adapte às suas novas condições. O que não pode? Simplesmente deixar de pagar. Você vai perder o que você pagou, você vai perder o bem dado, e se bobear você ainda vai continuar devendo. Vai entrar num círculo vicioso e muito perigoso, que você pode não conseguir sair dele tão fácil. Uma recente lei federal em vigor visa acelerar a retirada de automóveis inadimplentes. Resultado disso é que no primeiro semestre de 2015, a retomada de carros pelas financeiras cresceu 19% em relação ao mesmo período do ano passado. O simples inadimplemento, contratualmente, já daria a primeira opção dela buscar o carro. Mas ela também não age assim de plano. Ela tenta entrar em contato, ela vê se está pago, ela espera um, dois, três meses, aí vê que a pessoa não está muito mais em condições, ou vislumbra a não possibilidade, aí ela já começa a tomar essa medida mais drástica. Com a desaceleração da economia, o consumidor está freando nas compras e mudando o padrão de consumo. Esse é o resultado apontado por uma pesquisa feita pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a Cref. O economista-chefe da Cref, Nicola Tingas, conversou sobre a pesquisa via Skype. O que a pesquisa mostra é que quase que a maioria absoluta da sociedade está hoje com uma condição financeira, econômica e de expectativas muito ruim. Quando você tem um número tão significativo como esse, dizendo que está sendo impactado pela economia, é porque realmente o dinheiro não está sendo suficiente, em alguns casos, em muitos, até falta emprego, e assim por diante. Então, realmente estamos em um momento de recessão e muito difícil. Essa especialista dá dicas ao adquirir um financiamento de automóvel. E a primeira lição é se planejar. Quando ele está desejando adquirir esse veículo, ele deve fazer uma pesquisa. Se esse veículo está de acordo com os sonhos dele, porém com as necessidades também de uso. Para que ele está comprando esse veículo? Qual é o veículo que mais se adequa às suas necessidades? O que às vezes o consumidor tem dificuldade é em fazer essas contas, né? Que envolve matemática financeira. Tem também hoje, seria assim, só para ter uma noção geral, né? O Banco Central disponibiliza no site a calculadora para o cidadão, que também ajuda um pouco a ter uma noção geral deste valor. É claro que lá não está o IOF, não está os outros custos de contrato, de prestação de serviço, só para ter uma noção geral.